Máscara Meu Deus! Meu Deus! E aí, gente? A barra tá limpa? Tá limpa, né? Não, tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você. Agora tu vê? Eu esperando o caô-rema, o bumbum, o galhaço. O homem gostoso pra maciagear meu mexilhão, manda outra russa. Eu já tive uma russa na outra temporada, não tem outra agora. Bicha feia, gorda, beça. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou a dona Jo, muito prazer. Eu estou tomando conta, assim, interinamente aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Mas assim, a gente aqui é muito, como eu posso dizer, acolhedor. Acolhedor, que ela quer dizer, é ruim. Senta aqui, ó. Vamos sentar aqui um pouquinho. Ah, obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só, pelo amor de Deus, não precisa desalojar ninguém por minha causa, não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não... Já sei. Olha só, calma, você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá, mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto. Você sentiu uma saudade de Luciano? Você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto? Vamos deixar isso em aberto? Tá, tudo bem. Peraí, deixa eu super perguntar alguma coisa com vocês aqui. Vocês são super amigas e se conheceram onde? Ih, não. Angel. Angel era Angel do Clube da Criança. Na mesma época da Giovanna Antonelli. A Irene fala de Giovanna Antonelli, gente. A Giovanna Antonelli era super invejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou Giovanna Antonelli. É, você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós. Meu nome é Iraci. Iracia. Meu nome é Iraci. É super parecido. Andy e Iraci. Mesma coisa. Nossa, é super igual. Mesma coisa mesmo. Então, querida, fica à vontade, tá? Olha, ninguém vai te incomodar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Já tá incomodando, né, dona Jo? Deixa ela ir. Qualquer coisa você me chama, tá bom, meu amor? Ah, obrigada, viu? Isso, vou levar pra você. Mas e aí, me conta. E aí, o que você veio fazer em Miami, gente? Compras. Mas você, milionária, foi comprar em Miami. Porque você não vai numa Paris, numa Nova York, gente? É, não é? É que eu gosto de loja, daquelas lojinhas de R$ 1,99, sabe? Sei. Estou louca na lojinha de R$ 1,99. Mas aí você compra a loja, né? Não, não. Eu gosto, Angel, eu gosto mesmo de bujinganga, sabe? Eu vejo aquele negócio assim, pague dois, leve três. Fico louca, começa a tremer. A boca tá até suando, ó. Lembrar daquilo, daquelas placas. Não tá muito influenciada com o Luciano Huck com o quadro do Lata Velha, não, gente? Não, não, não. Isso já é antigo. Coisa antiga minha. Desde pequenininha que eu tenho isso. Entendi. Por isso que eu tô aqui em Miami. Porque eu queria estar mesmo aonde? No Saara. Mas como é que eu vou pro Saara, entendeu? Entendi. É. O que você tá fazendo aqui? Eu sou go-go-girl, né? Eu trabalho também como caça-talentos. Aliás, tem até um talento meu chegando aí. Eu digo sim, 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 como é que eu não. Eu digo sim, 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 mas sim, que eu não. Eu digo sim, 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 como é que eu não. Não, não, não. Eu não sei como sair. Gente... Ferdinando, você arrasou. Ferdinando, essa saia secou você. Né? Secou. Você me empresta depois a saia? Empresto. Empresto. Aí vai me emprestar. Olha, amei a homenagem. Eu amei, amei. E saí aí a noite inteira. Tô exausta. Não para. Aí não para porque já é o quê? Recebeu uma entidade? Não tá conseguindo parar? Ferdinando... Olha só, Angélica. Não sei se você lembra. Ele foi Angeliquette. Uhum. Foi Angeliquette? Eu não tô lembrando. Foi. É que ele na época tava magra. Ele inchou um pouquinho. Ah. Mas se fizer uma drenagem, a Angeliquette tá dentro dele ali. É? Eu não lembro. Eu era miúça. Não, mas aí então é Paquita, não é, Angélica? Não. Mas ele trabalhou... Olha só, Angélica, ele trabalhou com você. Depois ele trabalhou com a Xuxa. Ele era a nave. Ele... 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 Obrigada.